Fala meus amigos, Jardel Pesca aqui, é um grande prazer ter você junto comigo e hoje nós estamos dando continuidade ao nosso projeto aqui de um hectare mais um hectare de renovação de pastagem, é isso aí meus amigos se você quer avançar aí com a pecuária pasto, o capim é o alimento mais barato e para a gente plantar uma boa pastagem aqui na nossa propriedade com certeza a gente precisa seguir alguns passos, algumas técnicas e hoje nós estamos fazendo aqui a distribuição do calcário e a gente vai conhecer a importância e como nós vamos fazer tudo isso aí então vem comigo, se você está chegando aqui agora, gosta desses conteúdos não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa seu like, ativa o sino de notificações para você não perder os próximos vídeos dessa etapa aí que nós vamos plantar uma bela de uma pastagem aqui eu vou mostrar todos os resultados para vocês meus amigos então é isso aí, hoje nós estamos realizando a distribuição do calcário por que fazer isso aí, por que colocar o calcário no solo? simplesmente meus amigos, é para corrigir o pH do solo, a acidez diminuir os níveis aí de elementos tóxicos por exemplo, o alumínio que impede o crescimento das raízes das plantas então o calcário tem essa função de melhorar essa relação da adubação que você vai fazer posteriormente então o calcário, ele está colocando aqui no solo cálcio e magnésio e já te falo logo, vai plantar uma pastagem? não deixa de fazer a correção do solo com o calcário Jardel, quantos quilos de calcário você está jogando aí? 1.300 quilos por hectare ou seja, 130 gramas por metro quadrado aqui na minha propriedade, Jardel, posso fazer isso? pode, mas não vai ser exatamente essa quantidade como que eu descobri isso? fazendo análise de solo se você quer realmente saber o quanto você vai jogar faça o análise de solo coleta o solo, manda para o laboratório isso custa menos de R$100 para você ter análise de solo e a recomendação de calagem e adubação uma coisa eu te falo não deixa de fazer a correção do solo com o calcário isso aqui vai te dar mais produtividade e tenha certeza do que eu estou te falando então bora lá acompanhar e para a lida de hoje a gente vai utilizar aqui o motocultivador a diesel está aí o modelo dele pessoal BTTD 10.0 da Branco ele tem 10 HP de força pessoal e nós vamos carregar isso aqui cerca de 400 quilos de calcário 300 de calcário mais o peso do operador agora pensa no motocultivador que realmente te ajuda a todo momento principalmente quando você quer transportar aí alguma coisa peso é o nosso caso aqui que a gente está espalhando esse calcário ele está ajudando demais temos vários vídeos dele aqui pessoal mostrando aqui o passo a passo do Tratorito consulta aí a playlist dele aqui no canal que você vai saber de todos os detalhes é isso aí meus amigos bora para a lida do calcário como é que nós estamos fazendo aqui a carrocinha ela está transportando 300 quilos de calcário mas o meu sogro ali que dá na faixa dos 95 quilos ou seja é quase 400 quilos aí sendo transportado pelo Tratorito a diesel e aí facilita demais o serviço meus amigos é a forma mais simples que nós temos aqui de espalhar esse calcário e perfeitamente a gente consegue fazer esse serviço aí lógico que dá um pouquinho de trabalho e se suja pessoal mas se você não vestir a camisa do seu projeto quem que vai vestir? a gente faz como pode hoje amanhã é outro dia pessoal essa área do terreno aqui é muito irregular devido aos buracos a gente tem que passar devagar aí para não dar muito saculejo aí no engate está muito pesado isso aqui 1.300 quilos por metro quadrado de calcário então a gente está trabalhando aqui avançando pouco a pouco olha como é que está o mato está bem alto está vendo então a gente vai ter uma certa dificuldade ah Jardel por que você não roçou? a gente está evitando esses passos aí para diminuir o custo também não aplicamos o herbicida porque o calcário vai ser jogado por cima dessas plantas e depois o arado vai incorporar isso tudo no solo meus amigos e se você fizer uma boa adubação de plantio e uma boa semeadura aí nós vamos substituir então vai ter capim e não vai deixar essas plantas crescerem isso tudo está atrelado quando você vai escolher uma boa semente e a gente vai conhecer isso aí em detalhes nós estamos jogando calcário como eu disse por cima das plantas e assim está ficando se ocorrer alguma chuva vai levar todo esse calcário para o solo se isso não acontecer quando a gente passar então a grade aradora vai incorporar também isso aqui no solo importante dizer sobre o calcário que a reação dele pode ser até de 90 dias no solo isso depende muito da disponibilidade disponibilidade de água se você tiver irrigação ou chover logo nos primeiros 30 dias essa reação pode ser então acelerada aí de 30 60 90 isso depende muito então da água com a água vai ser mais rápido a reação do calcário no solo e é ideal realmente que ele já esteja reagido para você fazer adubação e o plantio vamos fazer a aração aguardar um período das chuvas chegar para poder fazer a semeadura então nessas áreas mais baixas assim nós não fizemos não aplicamos o calcário e também nem vamos fazer o plantio do capim que nós vamos utilizar o capim zuri porque ele não tolera solos encharcados então aqui a gente vai conduzir o capim nativo que tem mesmo e vamos plantar nas áreas altas que é o que nós estamos vendo aqui e para você que está me acompanhando agora nesse momento quero deixar um recado bacana aqui na descrição do vídeo tem um link do curso de pecuária para iniciantes lá a gente trata esses assuntos com muito mais detalhes se você quer realmente avançar e ter rapidez aí no seu projeto acesse o link aqui do curso de pecuária para iniciantes que eu vou mostrar para você como você iniciar o seu trabalho o seu projeto de pecuária e transformar isso em renda então clique no link aqui na descrição do vídeo meu sogro eu e mais 300 quilos aqui ó de calcário tá arrastando bonito aí ó vou descer chegamos aqui agora na próxima área nós já fizemos aquela área de lá a gente percebe que tá branco aí pessoal como é que vai ser aqui nós vamos fazendo esse eito aqui indo e voltando a gente poderia ter feito aqui uma roçagem seria mais um processo ficaria melhor para espalhar o calcário porque o mato tá alto poderia fazer uma dessecagem com herbicida nós temos aqui mas não fizemos pessoal a gente vai jogar o calcário assim mesmo e depois passar uma grade aradora aí para incorporar o calcário no solo e também acabar eliminar essas plantas invasoras esse aí tá sendo o processo ó vai lá carrega o baldinho e vai jogando pouco a pouco já já vou entrar na pega também aqui e aí meus amigos o serviço vai fluindo perfeitamente com pouco esforço a gente consegue fazer essa área aqui ó de um hectare nós acabamos de fazer todo o serviço espalhar o calcário em um hectare olha a situação que ficou menino só o calcário mas com certeza se você tem um equipamento desse aí para poder te dar força nesses momentos você vai poupar muito tempo e muito trabalho com a máquina sim pessoal então vale muito a pena realmente ter Stratorita Diesel que ele é uma máquina de 10 HP ele tem força e vocês viram aí vocês constataram hoje aqui no vídeo transportando 400 quilos aí facilmente em áreas planas nossa carrocinha aqui é uma carrocinha que o nosso terreno é plano não tem necessidade de ter freio se você mora aí sua propriedade também é numa área de morro você tem que elaborar um freio não é o nosso caso aqui pessoal não tem essa necessidade mas o calcário então já está todo espalhado e agora a gente vai pular para a próxima etapa que é fazer o arado do solo e é isso aí nós vamos ficando por aqui se você chegou até o momento do vídeo quer acompanhar toda a série até a gente plantar o capim ver o resultado dessa semeadura do plantio do capim inscreva-se no canal deixa seu like deixa o seu comentário aí se você já possui um motocutivador se você tem interesse de adquirir um motocutivador para agilizar a sua mão de obra aí nos seus trabalhos no campo deixa seu comentário aí tá certo meus amigos um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo